Eu vou conversar agora com o presidente da Associação dos Advogados Santos, doutor Miguel Gretti. Nós vamos conversar sobre os ramos, os futuros da associação, os caminhos que ela vai percorrer e também sobre as áreas do direito em qual ela atua, áreas importantíssimas, que a gente nunca menciona a importância da amplitude que tem a advocacia. Doutor Miguel, prazer em tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, obrigado Sérgio, obrigado a todos, a diretoria da OAB Santos pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre a associação, é a associação que na verdade faz parte da família dos advogados, a associação está lá um tempo e sempre foi muito relevante para os advogados. As pessoas falam, mas por que existe a OAB e a associação? Não, porque são institutos que se completam, na verdade. Exatamente. Enquanto que a OAB é uma obrigação para que o advogado possa exercer a sua profissão, ou seja, para que ele se torne advogado, e é uma ordem que também luta pelos direitos desse advogado, tanto de Santos como a nível da OAB em geral, ela luta pelos direitos do advogado, ela corre atrás de cursos, palestras e alguns congressos. A associação é mais social. Apesar de ela ter os seus cursos, ter também a parte instrutória, vamos dizer assim, mas ela tem um caráter mais social. Nós temos, por exemplo, a barraca de praia, que é onde os advogados podem se confraternizar, o beach tênis, tem o futebol aos sábados na praia. Então, a associação, além de ser instrutória e associado quem quer participar disso, ela também tem um caráter social. É, isso une os advogados e, na verdade, nós estamos falando de algo de décadas, né? A barraca da associação é algo que não é novo. Enfim, a associação sempre esteve presente em todos os momentos e sempre foi um alicerce da própria OAB, que tem a sua finalidade, como o Dr. Bem colocou, mas também a associação, essa interação entre os advogados é muito importante. E eu acho que é, até estendendo aqui e tomando a liberdade, fazer um convite aos advogados que se fiquem sócios e participem da associação, não apenas alugar o salão quando tiver festa, mas também possam fazer ali uma... socializar, porque é muito importante. E aí, no mundo que há uma gama de advogados, nós aqui somos, sei lá, 8 mil advogados em Santos da Cidade do Rio. Então, é importante você estender isso e que as pessoas possam se conhecer, os colegas e trocar informações, né? Agora, por exemplo, a associação, nós estamos abrindo, inclusive, os portais nossos para que o advogado associado possa publicar algum trecho dele, algum título, alguma coisa que ele queira publicar, alguma tese, né? Que ele queira mostrar isso para os demais colegas, nós estamos abrindo isso para os associados. Então, o associado que queira divulgar algum assunto pertinente à advocacia, os portais estão abertos, basta mandar o texto para nós, vamos publicar. Nós estamos também agora com uma ideia, talvez isso se concretize agora em maio, nós fazemos um barzinho, voltar o barzinho que tinha. A associação tem 80 anos, tem uma história muito grande lá. Então, uma confraternização às quintas-feiras, a princípio quinzenal, tá? Então, vamos voltar o barzinho da associação para que todos os associados possam bater um papo, né? É importante isso aí. Uma roda de conversas, né? Nada que nem são as palestras, algo direcionado. Então, um bate-papo jurídico diverso. É um café, é um café, podemos dizer, filosófico, talvez, ou ligados ao direito. Eu acho muito importante, eu acho... Eu morei uns anos perto da associação, e também fui à associação e palestras e tudo mais. Eu acho que a importância dela já foi comprovada historicamente dentro da cidade com esses 80 anos de atuação, de auxílio aos advogados. Antigamente, quando você tinha menos eventos, como existia nos mundos atuais, a associação era um centro que as pessoas iam para trocar essa interação. Que coisa que, enfim, hoje o mundo está um pouco diferente, mas eu acho que as tradições devem ser mantidas, é o caso da associação. Mudando um pouquinho da associação, eu estava conversando com o Miguel Flora, aqui o Miguel, ele representa uma advocacia, uma advocacia que é importante. O judiciário está atravancado, Miguel. É muito importante que o advogado tenha outras saídas preventivas e que possam prestar assessorias. E é o caso que você faz, né? A sua advocacia é para o terceiro setor, né? Isso. O jovem advogado, isso aqui é só tratar uma experiência que a gente tem. O jovem advogado, ele tem que procurar alguns campos do direito, que são menos procurados. Não basta você abrir um escritório, pôr lá direito de família, esperar uma separação, um divórcio, a parte do consumidor, tudo isso é necessário. Mas eu vejo uma necessidade de buscar focos diferentes. E há uns anos, vamos falar, quase 20 anos atrás, eu me descobri no terceiro setor. Eu fui fazer assessoria a uma, fui ser diretor jurídico, na verdade, de uma associação centenária aqui de Santos. E ali nós começamos a descobrir que era possível você trabalhar juridicamente, fazendo uma assessoria, e ajudar todas as associações. Então, hoje nós trabalhamos com isso pelo Brasil. Como? Nós temos os certificados de identidade beneficente, com esse certificado, que a pessoa chama de SEBAS, que é conhecido como SEBAS, você tem imunidade tributária, inclusive deixa de pagar a cota previdenciária patronal. Então, você imagina uma folha com 30% a menos dos encargos, isso reverte no trabalho social que a instituição está fazendo. Perfeito. Então, e aí nessa parte que o advogado entra, nessa assessoria. Além da parte trabalhista necessária, porque tem muita demanda trabalhista, tem a questão dessas certificações. Tem a questão de você entender como funciona o município, ou o Estado, no caso, e você trabalhar com os termos de fomento, que é buscar a verba pública, para que você consiga manter a tua associação, está fazendo um trabalho que seria do poder público, com um custo inferior ao poder público, e com um trabalho de excelência. Muitas associações desconhecem essas questões, esse fomento, esse auxílio, e acabam também não prosperando, tendo dificuldades, porque auxilia muito. Auxilia muito. Mas para isso tem que seguir algumas regras, não é toda a associação que consegue ou tem direito a fazer esse termo de fomento, a fazer essa parceria com o poder público. Não é toda. Existem algumas regras que têm que ser seguidas, e é nessa situação que entra a assessoria. É, imagina, e nós temos aqui em Esparado Brasil muitas associações, né? Outras ficaram gigantescas. Nós tivemos associações que começaram pequenas e... Para você ter uma ideia, Santos, com a Seduc, que seria a Secretaria da Educação, nós estamos falando de praticamente 80 associações, com parceria. Isso, a área da educação. E nós temos as parcerias com a saúde, com a assistência social e cultura. Então, é um mundo realmente... É um mundo amplo, né? Associações, elas se proliferam aí, se proliferaram ao longo dos tempos aqui pelo Brasil, e, às vezes, esse desconhecimento, a paz, ela fica estagnada. Então, a história da educação são 80, é bastante coisa, né? E você consegue atingir, você consegue atender em locais que o município não consegue chegar. Mas não consegue chegar por falta de infraestrutura. Então, por exemplo, tem bairros que é difícil para a Prefeitura comprar um terreno, se apropriar um terreno, construir uma creche. Então, é muito mais prático e fácil fazer essa parceria com uma associação e, segundo o início, sai muito mais barato para o órgão público do que construir. Eu imagino que as regras devem ser bem específicas, né? Não é assim qualquer um que pode fazer. Olha, montei uma associação, eu quero fazer uma parceria público-privada aqui. Não, é um fomento. Existe demanda a ser respeitada, a demanda que se há necessidade de atender naquela região. Então, nós temos que primeiro ver demanda, necessidade, aí qualificar a associação para isso. É, eu acho bem interessante, nós estamos falando da saúde, da educação, que são áreas básicas para a população e, às vezes, o município, o Estado, não tem a mínima ideia quais são as associações de bairros distantes ou de, sei lá, para o meio ambiente, para os pescadores, qualquer que seja, e devem existir, mas ela não tem, às vezes, ela acaba não conseguindo auxiliar todo mundo que ela se propõe porque, justamente, às vezes, não tem verba e ficar dependendo dos associados, geralmente, não tem. E a questão de associado também mudou muito, né? Como eu falei, nós temos hoje só na educação 80 com termo de fomento. 20 anos, 30 anos atrás, não era assim. Então, nós tínhamos em Santos, vou até citar, nós tínhamos em Santos Educandário Santista, Anália Franco, Esmênia Jesus, Casa da Criança, Gota de Leite, e elas atendiam, cada uma, dentro da sua capacidade, sem o termo de fomento, sem verba pública, né? Por exemplo, Casa da Criança atendia lá 50 crianças e eram os associados que realmente ajudavam na manutenção da instituição. Com seus jantares, com seus bazares, os chás. Só que, o que é que acontece? Hoje em dia, teve um crescimento de associações, hoje em dia, nós não temos mais voluntariado, o pessoal não quer mais ser voluntário, não existem mais associações e os eventos, praticamente, até por conta da pandemia, infelizmente, teve uma queda muito grande. Então, hoje em Santos, a gente conta com pequenos eventos, agora vai chegar no mês de julho, nós vamos ter a festa inverno, uma festa patrocinada pela Prefeitura de Santos, cujo arrenda é revertida em favor das entidades. Mas, isso é só no mês de julho, que já garante uma parte de verba para o restante do ano. Mas, é pouco ainda. Então, houve uma queda, realmente, nos eventos sociais, por conta de que a população não tem mais como ajudar. Há uma dificuldade generalizada, não é? Sim. Há uma dificuldade. Não, ao longo das décadas, realmente, se perdeu, eu lembro, o foco, sem grande, para as entidades, que você mencionou, e, realmente, hoje, os eventos são bem menores e ficam esperando em torno do município fazer algum evento para poder, ou seja, na igreja do Embaré, ali em frente, quer dizer, da Quermesse, quer dizer, é muito... São eventos pontuais, mas que não rendem, não geram uma renda suficiente para manter o objetivo da instituição. É, e nós temos aqui o centro de Santos louco para receber incentivo, para isso, quer dizer, eu acho que é uma política pública importante. Eu acredito muito no centro de Santos. Eu estou aqui desde os meus 14 anos. Eu acredito muito, eu tenho fé. Eu também acho. Eu estou vendo, e a gente já está enxergando alguns pontos de crescimento. Sim, imagina. E é justamente isso, porque nós temos, inclusive, associações em volta, aqui, pelo centro, e é uma questão de... O fomento, ele tem que ser identificado, na verdade, para que você possa... E o centro de Santos é um exemplo claro disso. Tem muito potencial, tem muito prédio, muito lugar para fazer evento. Quer dizer, eu também acredito que nós temos aí um presente... O melhor lugar para fazer evento é o centro de Santos. Porque nós ainda não temos tanta moradia, então não há reclamações da população com barulho, com trânsito. Sim. Né? Então eu acho que o centro ainda é o local mais propício para esse tipo de evento e fomenta, porque aí você, trazendo o evento para o centro e vários eventos, você consegue gerar... Faz com que a economia agire um pouco mais. Porque o pessoal vai transitar por aqui. Ele vai nos bares que tem restaurantes famosos que nós temos aqui no centro. É, exatamente. E começa a frequentar e a consumir. É, é uma questão de você acabar com o estigma que o centro só foi lugar que era para escritório e depois que o tempo se perdeu e foi para... Ele está abandonado, não. Tem que quebrar esse tabu e voltar porque toda cidade importante tem um centro importante. São Paulo está passando, lógico, muito maior, mas está passando também por essa transformação no centro. Até o governador do estado vai tirar do Palácio dos Bandeiros, vai levar para o centro a sede administrativa, enfim. E uma outra coisa até finalizar, essa importância, por isso que eu bati nessa tecla de a gente conversar sobre esse tema porque a advocacia ela é muito ampla e tem muitos colegas e tem muitas questões importantes que são nichos de trabalho e esse é um desses. Você tem aí a só de educação 80, quer dizer, você tem ambiente, tem esporte, tem, quer dizer, você pode identificar nichos dentro desse universo para poder e não ficar só indo ao judiciário discutindo durante milhares de anos. E coisas que demoram, processos que demoram. Demais. Você consegue fazer uma, você consegue trabalhar mais rápido, resultados são mais rápidos. Administrativamente. São muito mais rápidos. Fica uma dica importante para qualquer, seja jovem ou advogado que sabe da dificuldade da saturação no mercado, que nós temos aí leis de incentivos, um monte de situação, nichos importantes para serem atuados. Sabe um nicho que também, para terminar e deixar, os direitos da pessoa com deficiência? É um nicho que nós temos hoje em Santos, 126 mil pessoas portadoras de alguma deficiência. terceira idade de pessoas com deficiência, uma adequação, nós temos legislação para isso já específica, então adequação, trazer investimento, enfim, relação público-privado, enfim, tudo isso, como o Miguel bem colocou, essa aí é uma situação que é importante e não dá para se afastar mais. Então, você acaba ajudando a sociedade e se ajudando também trabalhando. Bom, infelizmente, nós estamos aí desauridos o nosso tempo, mas eu quero agradecer a presença do Miguel. Boa sorte à frente e à associação e no bar também e muito obrigado. Já ficam todos convidados. Muito obrigado, obrigado à diretoria, obrigado, Sérgio. Um abraço.